Pensando 10 dicas para você, 5 delas mais recorrentes com cases que a OAB vem colocando em todas as últimas provas e 5 delas mais relacionadas às alterações na legislação ético-profissional, atividade de advocacia, algo privativo do advogado, bacharel, não, advogado, assessoria, consultoria e direção jurídica. Quais são as exceções? Just postulante, sujeito a juízo, uma ação trabalhista, independente da presença do advogado. Juizado especial cível, até um determinado valor, juizado especial estadual, até 20 mínimos sem a presença do advogado. Situações urgentes, na lei Maria da Penha, situação relacionada com alimentos, também são exceções. E o HC, habeas corpus. Dica de número 9, visto do advogado, visto do advogado, ato também privativo, em requerimento empresário, para o caso de empresário individual, e EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, e visto do advogado em contrato de sociedade, em estatuto. Onde tem exceção nessa situação? A exceção é microempresa e empresa de pequeno porte. Microempresa, receita bruta anual até 360 mil. EPP, empresa de pequeno porte, entre 360 mil reais e um centavo, e 3 milhões e seiscentos. Não interessa se é EIRELI, se é empresário individual, ou se é uma sociedade limitada. Se tiver um ME, se tiver um EPP, se o case mostrar isso na prova para você, o que você já sabe, é exceção. Não exige visto do advogado, e aí o registro é simplificado. É assim que acontece com as ME e também com as EPP, tá bom? Legal, inscrição do advogado. O advogado faz a inscrição no órgão que tem personalidade jurídica própria, o Conselho Seccional Estadual. E essa inscrição serve também para atuar em outros estados. Porém, se passar cinco atos de postulação, já no sexto ato de postulação, é necessário uma carteira da OAB específica naquele outro estado, que é aquilo que nós chamamos de habitualidade. Portanto, cinco atos de postulação não exige. No sexto, exige uma nova inscrição em um outro estado. Legal? Essa é uma dica importante. A OAB geralmente faz um case, coloca lá o Caio, o Tício, o Mévio e outros sujeitos mais. É exatamente nisso que você tem que se preocupar. A prova da OAB não é uma prova sobre grande complexidade, é uma prova sobre cansaço. Se você, lendo o case, vai se cansando, com certeza você vai encontrando dificuldades ao longo da prova. Mas com agilidade de raciocínio, você resolve isso e busca a sua aprovação. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir? Vamos para a dica de número sete. Uma situação que precisa ser colocada na prova. Advogado e empregado. Aí eu quero dizer que a primeira coisa que você precisa perceber é que o advogado e o empregado, ele tem independência, isenção técnica. Portanto, se ele é empregado, ele tem subordinação, não eventualidade, pessoalidade e onerosidade. Mas a isenção técnica se relaciona à autonomia para tomar decisões relacionadas com as teses jurídicas. Se o case da OAB mostrar uma situação em que o advogado só pode usar um determinado tipo de tese, você já sabe que ele está sim saindo dos limites da legislação ético-profissional. Ele precisa exigir a autonomia, a sua independência, a sua isenção técnica para trabalhar com todo o talento profissional que ele adquiriu na tomada de decisões. Legal? Bacana. Mas ainda sobre advogado e empregado, a jornada de trabalho é de 4 horas diárias, contínuas, 20 horas semanais. E se ele tiver exclusividade? Aí isso sobe. 8 horas diárias, 40 semanais. Jornada noturna do advogado e empregado é entre 20 horas e 5 da manhã. E o adicional é de 25%. Não confunda com a CLT, tá bom? Bacana. Vamos seguir. Vamos para a próxima dica. Agora vamos seguir firme na dica de número 6. Honorários advocatícios, contratuais, honorários contratuais ou convencionais. A dica é cotalites, pacto cotalites. O pacto cotalites é aquele que o advogado diz, 50% no êxito, venceu a causa, 50% é comigo, 40%, 30%, 80%. Qual é a situação que a OAB vai exigir de você? Colocar a resposta que tenha a chamada moderação na cobrança dos honorários. A tabela que o conselho seccional faz é uma sugestão. Ela não é obrigatória, portanto a obrigatoriedade que o advogado tem é de ser moderado na cobrança de honorários. Imagina que ele coloca lá 60% de honorários em cima do êxito do cliente. É lógico que não há moderação nenhuma nesse sentido e isso você vai perceber, você vai ter o senso para responder, tá bom? Então fica de olho, pacto cotalites. Número 5, dica de número 5. Opa, número 5 professor, agora nós já entramos nas alterações, no que é mais novo. Sim, número 5, honorários sucumbenciais na advocacia pública. E isso envolve o CPC. O Código de Processo Civil, no parágrafo 19 do artigo 85, traz isso para vocês, traz os honorários sucumbenciais na advocacia pública. Então o case vai mostrar um advogado numa situação como essa e aí por diante, e você vai saber a resposta é positiva. Vai encontrar a alternativa que oferece resposta positiva nesse sentido, tá bom? Legal, para arrebentar, dica de número 4, publicidade. Fica de olho em publicidade, por quê? Rádio e televisão não dá. Advogado não pode aparecer na televisão fazendo uma propaganda no meio da novela, dizendo mais do que falar naquelas questões sobre valor, desconto, percentual, não. Ele tem que tomar cuidado até com o trivial, até com o básico. Mas isso não poderia acontecer na internet, porque o site do escritório da advocacia fica na internet, obviamente, e é mesmo por isso que alterações em nosso código, em nossa legislação, já afasta essa possibilidade da internet. Mas rádio e TV continua sendo proibido. Portanto, muito cuidado, porque a prova da OAB pode sacar que você já percebeu essa coisa da internet e fazer ali um problema que envolva rádio, que envolva televisão. Publicidade na advocacia cai muito, é a matéria que você precisa estudar, tem que tomar cuidado, é assunto para muita coisa. Desde a publicidade relacionada com a portinha do advogado junto com a imobiliária, desde a publicidade relacionada com o advogado que monta o site da internet apenas para que ele sim dê conta de conseguir clientes, fazer captação de clientela. Isso não pode, proibido, ilícito, valeu? Tranquilo. Vamos tocar mais? Tem mais dica para a gente arrebentar? Tem sim. Então, uma dica legal sobre sociedade. Sociedade de advogados. Nós sabemos que agora é possível que, individualmente, independente da figura do sócio, o advogado, ele possa, mais do que atuar, com a sua carteira da OAB, atuar com um registro profissional, com personalidade jurídica própria de pessoa jurídica. Isso é a sociedade unipessoal. Um advogado, figura individual, monta uma sociedade unipessoal, ou seja, uma sociedade com um sujeito só, aí ele tem personalidade jurídica de pessoa natural e a sociedade unipessoal tem personalidade jurídica de pessoa jurídica. Por que que isso é bom? Para formalidade, para emitir nota fiscal. Como a sociedade unipessoal toca? Com as mesmas regras da sociedade de advogados. Portanto, responsabilidade ilimitada. Sociedade responde primeiro e depois responde o titular. Não é sócio, é titular, porque é um sujeito só. O nome societário é formado por firma. Parte do nome do próprio advogado. Não pode ter abstração, denominação. Ele não pode escrever lá, alfa advogado, sociedade de advogados beta. Isso não pode, tá bom? Fica de olho nisso, sociedade unipessoal é algo que a gente acredita bastante para a prova. Entre a prerrogativa nova, prerrogativa profissional que fala em que é de oferecer acesso a informação e repartições públicas, não somente as policiais, inclusive pelo meio digital. Portanto, o digital vai aparecer muito na sua prova. Repartições públicas de um modo geral, isso é qualquer cidadão, não é só prerrogativa de advogado. E por último, questão que eu acredito muito na prova de vocês. Dica de número 1, advocacia pró-bono. Advocacia para o bem, advocacia gratuita. Seja para a pessoa natural, seja para uma ONG, para os seus assistidos. O que não pode na advocacia pró-bono? Não pode jamais na advocacia pró-bono pensar em algo político partidário ou captação de clientela. O sujeito monta um escritório de advocacia gratuito para quê? Para poder oferecer isso e conseguir captar clientes de um modo geral. Quero muito que essas 10 dicas adentrem a sua mente, fazendo com que você compreenda os cases da OAB e consiga, sim, sucesso para que também juntos a segunda fase seja presente. Vocês todos e eu para a gente arrebentar geral. Fica conosco no nosso canal, se inscreve no nosso canal porque tem dicas mais para vocês. Põe seus comentários para a gente ficar junto o tempo todo. Valeu!